Música Fala pessoal do Youtube beleza? Aqui que eu falei o Arthur, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de ETS2 aqui no canal pra vocês E no vídeo de hoje mano eu to aqui mais uma vez no mapa rotas Brasil mano pra fazer uma viagem com vocês com esse DAF XF muito louco aqui ó 105,510 e vamos aqui hoje sair da cidade de São José do Rio Preto cara aqui no Walmart e vamos subir até chegar na cidade de Mirasol beleza? É um viagem meio curtinha tá? Mas eu quero mesmo mostrar pra vocês esse modzão muito bacana aqui que é o tal do DAF do baú beleza manos? Tem que ir com esse baú aqui da Patros tá cara? Então Patros, transportes urgentes e vamos que vamos manos Ok, vamos nessa Tá ligadão aqui já, acabei de ligar na verdade E vamos que vamos manos Saindo aqui do que meia da manha 23 toneladas de bebida que a gente tá carregado aí hoje Isso fora filhão Esse DAF aqui manos, eu baixei no canal do SouzaSJ se eu não tô enganado tá? Mas lembrando a todos que os links de download desses modzão aqui estarão na descrição desse vídeo beleza? Download do baú vai tá na descrição e download do caminhão também tá? Mano o jogo deu umas travadas ali atrás e você tá doido viu? Só as travadas cabulosas véi Bom, vou previsar aqui ó e vamos recalcular essa roda Depois de um bom tempo eu consegui sair daqui mano Tive que forçar a barra ali, o vovão deixou a gente passar e meu amigo tem que esperar viu? Eita periga véi O tráfego aqui tá muito intenso, você tá doido? Agora vai Vamos aproveitar aqui pra subir já de uma vez cara E sair desse lugar aqui Porque além dele ser muito estreito cara, ter pouco espaço pra passagem Muito tráfego, meu Deus mano Até fica difícil de sair né Deixa eu acelerar bastante aqui Esse caminhão tá com 510 cavalos tá rapaziada Então eu coloquei em vez do motor convencional de 460 Que é o original que já vem nele né Não o original que já vem né cara Mas o câmbio, o câmbio não, desculpa É a motorização né cara A cavalaria original mesmo Que é padrão nos caminhões da DAF né Nesse modelo 105 aqui É o 460 Mas eu coloquei um 510 aqui pra ficar diferenciado, beleza? E vamos que vamos sair na mãe aqui Se eu não me engano tá com 6x4 cara É o 6x4 mesmo Porque o 6x2 é no Iveco né Que eu vou trazer em breve pra vocês também Então esse aqui tá no chatinho 6x4 tá E tá andando bem até Tá com câmbio de 12 machas Tá com retarder E tá aí né mano Modzinho muito bacana Tá quem quiser fazer o download dele Eu vou deixar pra vocês aqui o link na descrição do vídeo Então nesse link aí que vocês forem acessar Vocês estão direto pro canal do SouzaSG Que é o autor desse belo mod aqui E o Reboque também vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo E o Reboque do LS Mods cara Então você pode estar fazendo o download dos dois mods aí gratuitamente tá Lembrando também que eu estou utilizando aqui o pack de rodas do SouzaSGamer Na versão 3.0 tá Então esse aí é um pack de rodas bem completo Tem pretinho Tem vários tipos de pneus aqui É... Tem roda alcoa Tem speedline Tem... Cara tem de tudo quanto... Quanto é pneu e roda pra caminhão Tem aqui nesse pack E ele é um pack adaptável tá Então... É... Eu já testei em dois Reboques tá E ele funcionou nos dois Reboques Então... É... Quando eu falo que ele é adaptável É... Isso quer dizer que... Funciona tanto para caminhão né cara Tanto para os caminhões aqui do jogo Quanto pra ônibus E também... É... Quanto... Tanto pra... Quanto né Pra... Pra... Pra Reboque Então... É um pack bem completo tá Com um pack só você consegue personalizar Todos os tipos de... É veículo né cara É... Os caminhões né Que são originais É os Reboques e os buzões tá Então... É um pack bem bacana tá Eu gosto bastante O Soulja Game manda muito cara Nos packs aí E com esse aqui não foi diferente né Mas vamos que vamos Agora pegamos aqui já o Washington Luiz Só o motivo de deitar o cabelo mano Pisar bastante também Esse ronco direto aqui Não é direto né cara Esse ronco... É... Esse ronco brasileiro Vamos falar assim né Esse ronco diferenciado aqui Já veio com caminhão tá Então... Não vai ser necessário o uso de... Back de sons Então... É um modzinho bem bacana Pra você jogar aí né cara No Soulja Game S2 Essa semana eu vou apresentar... Alguns mods pra vocês né cara De caminhões aí E... Vou fazer algumas versinhas curtas tá Porque o tempo tá corrido Mas... Vamos que vamos né Eu falei com vocês que ia tentar Postar vídeo novo todos os dias E... Até agora eu não garantir né mano Nem sei se vai dar Mas eu tô com os planejamentos aqui Alguns vídeos lá dentro de algumas pastas Que eu selecionei né cara Então... Tem alguns vídeos aí Pra eu trazer pra vocês É... Que ainda vão ser gravados Editados Enfim... Rederizados Enviados Para o Youtube aí Ao decorrer da semana tá Então tem muita coisa bacana por aqui Se você caiu agora no canal Chegou agora no canal Cara não esquece Deixar o like nesse vídeo aí Pra me ajudar Se você tá gostando Também não esquece de compartilhar Com seus amigos cara Que isso ajuda pra caramba No crescimento do canal Deixa um comentário aqui embaixo Também do que você tá achando cara E não esquece de inscrever no canal também E ativar o sininho de notificações Porque só assim você consegue receber As notificações De todos os vídeos que saem no canal Que é toda semana Beleza? Essa semana eu vou tentar Soltar É... Um vídeo É... Um vídeo por dia né cara Até o domingão aí Mas vamos tentar Vamos aí É... O canal caiu um pouco né cara Depois que eu fiquei esse tempo Parado aí né Semana que eu soltei só um vídeo Então acabou Reduzindo um pouco aí As visualizações do canal Mas bora pra cima Vamos que vamos E... É nóis mano Bom chegando aqui em Mirassol Manos Viajezinha foi bem curtinha né Deixa eu olhar pros lados aqui Porque senão Fica difícil né Aqui É... Você pode subir né Pode descer também Só que quem tá descendo Não pode virar onde eu Subi ali né Tem que seguir reto Então É legal nos mapas brasileiros aí Do ETS2 Porque tem essas Essas coisas né cara Tipo de A rua sem saída É... Contramão É... Às vezes você pode ir pro lado Mas... É... Às vezes você pode subir De um jeito Mas não pode descer de outro Não sei cara Então tem essas Possibilidades aí né São várias possibilidades Que você tem E são coisas que a gente Não vê normalmente No mapa original Dessas software né cara Então não tem rua sem saída Não tem... É... Contramão Não tem essa né cara Não é só uma via Então... É... Acaba... A gente jogando Nos mapas brasileiros aqui A gente tem uma liberdade Um pouco maior né Mas tá aí né cara Vamos entrar aqui já Chegamos no posto de combustível aqui Cara Posto Ipiranga né mano Onde iremos fazer o descarrego Bebidas Vai ser distribuída aqui Lá pro centro de conveniência Desse posto né E vamos selecionar aqui ó A nossa opção De... Estacionamento A mais difícil Como sempre né E... Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo Cara colocar uma musiquinha de fundo Fazer uma edição bem bacana pra vocês E logo depois Cara eu tô voltando aí Com o resultado final Da minha estacionagem muito louca Beleza? Então rapaziada Vamos que vamos mano Estacionar esse baúzão aqui Nessa vaga muito louca Mano Vamos que vamos Vamos que vamos Prontinho meu chapa tá Estacionado com sucesso aqui O Dafão Cara foi difícil Vou falar a verdade pra vocês Que foi bem complicado Eu vou tentar desligar ele aqui Porque esse posto aqui ó Além dele ser apertado Ele é um posto que Tem muita coisa dentro dele já Então tem É área de conveniência Tem essas três bombas de combustível aqui ó Que ficam bem próximas umas das outras E o principal cara Que mais me atrapalhou Sem dúvida nenhuma Foi esse caminhão aqui ó cara Esse... Esse forte cargo cara Esse caminhão aqui Esse forte cargo Eu acho que é um forte cargo né Não é um forte cargo não É um titã cara É um titã Esse é um 210 eu acho Deve ser Não sei Mas é um titã E como ele é chassi Rígido né cara Ele é maiorzão assim mesmo Acabou atrapalhando eu Porque sempre que eu vinha pra frente Eu encostava nele E atrapalhava Eu ia pra trás Batia lá atrás Então foi meio complicado A hora de estacionar aqui Mas não foi tão impossível não tá Postou o Ipiranga aqui Tá naquele modelo Achei bacana pra caramba né cara Eu gosto muito dos postos Desse mapa aqui Do mapa rota do Brasil né Acho que são postos muito legais Então... Muito bem modelados né cara Acho muito bonito mesmo E tá aí Estacionado O DAF XF 105 410 né mano Que é o mais potente deles aí E assim rapaziada Espero que você tenha gostado Desse vídeo cara Se você gostou Não esquece de deixar o like Pra me ajudar Se inscreve no canal também E já ativa o sininho De notificações Pra você receber um aviso Sempre que eu soltar um vídeo novo Beleza manos Também não esquece De comentar aqui embaixo O que você achou desse vídeo E compartilha com seus amigos aí Porque isso me ajuda pra caramba No crescimento do canal Beleza Então manos é isso aí Até o próximo vídeo Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí